Música Existe uma deidade de Krishna que é adorada atualmente pela maioria dos devotos e é chamada de Lado Gopal. Essa deidade está na cidade de Shrikanta. Aconteceu há muito tempo atrás que essa deidade era uma deidade familiar. Ela era adorada por um senhor chamado Mokundananda, juntamente com sua esposa e seu filho, que era chamado de Iragunanda. Aconteceu um dia que Mokundananda teve que ver um discípulo que estava no leito de morte. Mas aí tinha um problema, que ele sempre cuidava da sua deidade. E quem poderia cuidar da deidade? A esposa dele estava sempre ocupada com outras atividades. E o filho dele era muito pequeno. Mas não tendo outra opção, ele deu para o filho o Mantra Gaitri. De acordo com as junções védicas, uma pessoa deve adorar a deidade se ele recebeu o Mantra Gaitri. Então, rapidamente, ele fez uma cerimônia e deu iniciação ao seu filho. E ele só deu a primeira parte do Mantra, que é chamado o Gyanaya. O pai falou o seguinte, Você deve adorar a deidade. Sua mãe vai te dizer o que fazer. Eu tenho que ver um discípulo para ajudá-lo a se lembrar de Krishna no seu leito de morte. Aí o filho perguntava assim, Mas mamãe, então o que eu devo fazer? Aí a mãe disse, Você simplesmente entra e pede a deidade para aceitar umas bolinhas doces, uns lados. E depois, você volta para o prato. Então o pai foi ver o discípulo. E a criança ficou com esse dever. Ele deveria oferecer bolinhas doces para a sua deidade, que a mãe tinha cozinhado. Então chegou um momento, ele foi até as deidades e colocou um prato cheio de lado e pediu para que a deidade aceitasse. Ele falou o seguinte, Por favor, aceite esses lados. A deidade não estava aceitando. Como todos sabem, deidade é uma estátua. E a criança insistia, Por favor, aceite esses lados. Aceite essas bolinhas doces. E a deidade continuava parada. E a criança insistindo, Até que ela começou a gritar. Aí a deidade perguntou, Mas por que você está chorando? Ah, você não está aceitando os lados. Você quer que eu coma? Sim, minha mãe disse que você iria comer. Então a divindade se transformou em um menino e começou a comer todos os lados. Então, depois de ela ter comido tudo, ela voltou a ser uma deidade. Aragunanda voltou com aquele prato vazio e entregou a sua mãe. E sua mãe olhou para o prato vazio e perguntou, Onde são os lados? E a criança respondeu, Oh, a divindade comeu. E a mãe ficou se perguntando o que estava acontecendo. E no dia seguinte, ela fez novas bolinhas doces. E ela fez mais do que no dia anterior. E novamente o menino entrou no altarzinho e começou a oferecer e voltou com o prato vazio. E isso aconteceu por vários dias. Quando o pai voltou, Mucundananda, a mãe disse a ele tudo o que estava acontecendo. E ele disse, Eu vou me esconder no templo e ver o que está acontecendo. Eles estavam pensando que o filho entrava no altar e comia tudo. Então, Mucundananda ficou em um lugar escondido observando o que o seu filho estava fazendo. Então, o menino recebeu de sua mãe um prato cheio de docinhos e entrou no altar. E o pai ouviu o menino dizer, Por favor, aceite esses lados, os comam-os. E o pai não ouviu mais nada. Ele olhou pelo buraquinho e viu que a divindade estava comendo todos os lados. A divindade se tornou o menino e estava comendo todos os docinhos. O pai, nessa hora, engasgou. Ele não esperava ver a divindade comendo os docinhos assim. E ele ficou chocado. Quando a deidade ouviu o suspiro, ela voltou novamente à sua condição anterior como estátua. E em sua mão, ele tinha um lado comido pela metade. O pai ficou tão satisfeito com seu filho que deu um grande abraço nele e disse, A sua devoção, o seu amor por Deus é maior do que o meu. Desde então, até hoje, eles oferecem a essa deidade meio lado. Somente a metade de um docinho. então o menino ficou muito famoso, pois a divindade estava comendo diretamente de sua mão. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Tchau. 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 Tchau.